Olá, salve, salve! 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura e o Estação Cultura está entrando no ar, como sempre, de segunda a sexta, ao vivo, pelo sinal digital da TVE e pelo nosso site. E a gente já vai direto para a Feira do Livro de Porto Alegre, 65ª Feira do Livro, ao vivo com as repórteres Fernanda Bastos e Lisele Félix. E elas contam para nós o que elas nos trazem para o programa de hoje. É isso aí, Domício. Voltamos à Praça da Alfândega. Hoje, com o tempo bom, a chuva deu uma trégua. E hoje a gente conversa com o Marco Aurélio Alves, presidente do Instituto Brasileiro da Pessoa, sobre a criação de projetos culturais. E o que mais, Fê? A gente conversa também com o Jandiro Adriano Kopp, que autografa o livro Babá, esse depravado negro que amou, e participa de debate sobre vivências LGBTQ com Valéria Barcelos, logo mais às 4 da tarde. Bom, e aqui no estúdio, aqui no estúdio eu converso com o ator, diretor e professor de teatro Adriano Bacejo sobre o curso Trilogia do Corpo, que está chegando ao seu terceiro módulo. E a música do Estação Cultura desta terça-feira fica por conta da Lila Borges, que faz show hoje dentro do projeto Chapéu Acústico. Bom, e já vamos direto para a Praça da Alfândega com a repórter Lisele Félix. É isso aí, Domício. Voltamos a falar aqui da praça. E agora a gente conversa com o Marco Aurélio Alves, que vai ministrar uma oficina sobre a criação de projetos culturais. É isso, né, Marco? É hoje, logo mais às 17 horas. E a gente estava conversando aqui sobre os projetos. Tem muita coisa bacana, muitas ideias bacanas, mas que na maioria das vezes esbarram aí nos problemas da elaboração desse projeto em si. É por aí, né, Marco? É verdade. Projetos excelentes nós temos muitos. Boas ideias nós temos muitas. Assim como tem muito recurso disponível. Mas, muitas vezes, na elaboração dos projetos, a gente esquece de responder aquelas perguntas básicas, essenciais, para que a outra pessoa, para quem esteja lendo o projeto, consiga entender exatamente o que é que nós queremos fazer. O objetivo dessas duas oficinas, a de hoje à tarde, a de quinta-feira à tarde também, é de desmistificar a elaboração de projetos, mostrando que todos nós somos aptos e podemos fazer numa periferia, numa associação de bairros, podemos criar projetos de grande monta, de grandes volumes, como um evento como esse, como a Feira do Livro, que é um belo projeto, um projeto muito bem executado. Assim como a gente pode fazer um projeto numa comunidade quilombola, nós podemos fazer um projeto numa comunidade indígena, nós podemos ter muitas alternativas de elaboração. Basta que a gente saiba de alguns elementos básicos, fundamentais, para que o outro consiga nos entender, para que o nosso leitor consiga acompanhar aquilo que a gente gostaria de dizer. É claro que tu vai falar, dar as orientações na oficina, mas desses elementos que tu comentaste, dá para dizer alguma coisa, uma ou uma outra dica aqui para nós? Com certeza. Eu acredito que o essencial seja um bom diagnóstico, é dizer o que é, qual é o problema, qual é o problema que nós vamos resolver através daquele projeto. Todo projeto, ele tem um espaço determinado de tempo, um curto espaço de tempo, um orçamento, e ele tem por objetivo resolver um problema. E esse é o elemento essencial que muitas vezes nós esquecemos de dizer. Qual é o problema que nós queremos resolver? Por que nós estamos fazendo aquela proposta? E esta ideia de uma oficina de projetos aqui na Feira do Livro, é porque o projeto da Feira do Livro de Porto Alegre, ele é um dos melhores projetos que nós temos, porque ele é bem elaborado, desde o momento que ele nasce, até o encerramento, até o agradecimento, o reconhecimento às pessoas que trabalharam, o reconhecimento a toda a equipe, a grande equipe de pessoas que formam o evento. Muitas vezes, quando a gente cria algum projeto, a gente esquece da equipe. E a gente pensa que ele está formado por duas ou três pessoas que são os líderes dessa equipe. Mas é importante lembrar todo e qualquer integrante. Assim como fazer com que o projeto tenha uma repercussão maior na sua criação, que ele não seja um eu-jeto, que ele seja uma ideia aprovada, pensada, criada coletivamente. Eu diria que esses são os dois elementos essenciais. Uma coletividade criando e um bom diagnóstico. Depois, tem os outros elementos, que é o planejamento, a justificativa, os objetivos, as metas e tudo o resto. Mas eu diria que esses são os dois elementos centrais. Tudo isso o pessoal pode conferir, né, Marco? Não tem custo. Não tem custo a oficina, né? E para a gente reforçar, então, para quem se interessa pela oficina sobre a criação de projetos culturais com o Marco Aurélio, é hoje às 17 horas, no Centro Cultural Érico Viríssimo, na Sala Noé de Melo Freitas. E reforçando também que são dois encontros. O próximo é no dia 7, na quinta-feira, às 14 horas da tarde. Voltamos contigo, Domício. Muito bem, Eliselle. E aqui do estúdio a gente vai de música, porque não me espanto, é o nome do show autoral que a Lila Borges apresenta hoje na Biblioteca Pública do Estado, dentro do projeto Chapéu Acústico, o repertório do espetáculo é composto por músicas que levam à reflexão sobre diversidade cultural e preconceitos. Acompanham a Lila Borges, o Gilberto Oliveira na guitarra e o Giovanni Berti na percussão. A gente já ouve música agora aqui. Com vocês. Obrigado. Música Guerra já veio, faz a gente alertar A guerreira sozinha não dá conta Ele que veio, trouxe mais munição Disse sim, eu aceito, armadura no chão Ele vem, é guerreiro também Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Guerra já veio, faz a gente alertar A guerreira sozinha não dá conta Ele que veio, trouxe mais munição Disse sim, eu aceito, armadura no chão Ele vem, é guerreiro também Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Não é demais, é simples ser o que se é E basta, vem comigo, agora é hora de lutar Reforça o escudo que vai precisar Depois do intervalo eu converso com a Lila sobre esse show que acontece ainda hoje e claro tem mais música E neste final de semana acontece a última parte do curso Trilogia do Corpo que tem a frente o ator, diretor e professor de teatro Adriano Bassejo E é sobre o módulo O Corpo Ancestral que eu converso agora com Adriano, seja bem vindo mais uma vez aqui Tudo bom do início? Prazerzão Então fechando essa trilogia, trilogia que inclusive pode ser cursada independente de uma parte ou outra com esse arquétipo aí do velho, do ancestral Então, como tu falaste, esse é o último módulo desse curso maior que são de três módulos Só vou falar um pouquinho dos outros dois rapidamente pra poder chegar aqui pra entender como é que funciona Ele é um curso que ele pode ser oferecido pra, não é um curso de iniciação teatral e nem de formação O foco desse trabalho é o teatro como veículo pro desenvolvimento pessoal Então é um trabalho que não é necessariamente pra atores Então qualquer pessoa que tem interesse de trabalhar a sua qualidade expressiva, comunicativa, é bem vindo nesse trabalho Então ele é um trabalho, dá pra dizer, pra não atores, embora tenha muitos atores que participam também Então o primeiro módulo é o Corpo Criativo, que os arquétipos são a criança e o louco Onde a gente trabalha com toda essa ideia mais da espontaneidade, da expressividade, do nonsense Se for pensar na figura do louco, no sentido da não lógica Então são todos exercícios com esse foco No segundo, que é o Corpo Poético, o trabalho, os arquétipos são o adulto e o artesão Aí já é mais um trabalho de refinamento do gesto, de presença Pensando nessa ideia da forma, do artesão, aquele que constrói, que organiza, que formata as coisas Então pensando na arquitetura do movimento e pensando nessa ideia do adulto como algo que já Não é só impulso, mas é algo que já pensa na comunicação do que está fazendo E o terceiro módulo, que é o velho e o feiticeiro Aí a gente trabalha com a ideia de tempo, de narrativa, por isso o Corpo Ancestral Pensando numa ancestralidade de todas as histórias que o nosso corpo já traz E já conta antes da gente abrir a boca Já vem consigo, não só pela questão de herança genética Mas pelas experiências que a gente vai passando durante a vida Por esse acúmulo de heranças, pode assim dizer Que a gente já carrega junto da gente Então é todo um trabalho pensando em narrativa, em oralidade Em reconhecer essas histórias que o nosso corpo já está contando E trazer isso para o verbo e para a ação E o feiticeiro entra aí como essa figura O ator, ele é um feiticeiro Ele tem essa mediação entre o que acontece entre os deuses Essa ideia dessa comunicação Ele faz muito essa figura do xamã Que ele deixa que seu corpo seja possuído por uma persona Por uma figura que vai narrar essas histórias Então a ideia no Corpo é tentar tocar um pouco nesse aspecto Dessa personificação de um outro Então que não seja eu, mas de onde é que eu busco Eu busco em mim essas histórias Pois é, tem uma parte interessante também Principalmente para as pessoas pensarem que não são atores De como se colocar com tudo que ela tem E agregar mais ainda nessa questão de como comunicar De já aproveitando toda a carga e experiência que tem Como agregar outras coisas para comunicar Essa ideia Isso que tu fala, acho fantástico Porque é isso mesmo Muitas vezes as pessoas acham que para fazer uma oficina de teatro Precisa já ter o tal do talento Eu não parto desse pressuposto Eu parto da ideia que tu tem um corpo E que esse corpo é comunicativo Ele tem uma experiência, ele tem uma história Ele tem uma ancestralidade junto E a partir da tua Da percepção desses detalhes E da exploração daquilo que tu percebe Se chega a um produto criativo de forma espontânea Não... A gente nem pensa em criar Mas a gente escuta E o que a gente escuta A gente começa a explorar via exercícios Mais do que criar É observar o que tu já tem Exatamente Consciência mais do que tudo Então o corpo ancestral nesse final de semana No sábado e no domingo Das 10 às 18 horas No Simplify 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 Sejam como quiserem Enfim, na Avenida Bástia Número 1-21-121 O e-mail para as inscrições já estão aparecendo aí Por favor nos diga É abarcacursos.gmail.com Que é a Barca da Barca Escola Aberta de Teatro Que é a minha escola Também procurar informações pelas redes sociais da Barca também Tu vai descobrir o que mais o pessoal anda bolando por ali Mas já está aí o e-mail para tu fazer a tua inscrição Obrigado Adriano pela tua presença aí Obrigadão Parabéns mais uma vez aí Eu que agradeço Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalinho A gente volta rapidinho com a Estação Cultura Dessa terça-feira um instante só A gente está voltando com Feira do Livro e mais música aqui no estúdio Concerto para dois Com Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo Em Porto Alegre no Teatro do SESI Dia 7 de novembro, quinta-feira às 21h E dia 8 de novembro, sexta-feira às 21h E ingressos na Livraria Cultura Informações 3028 4033 Ou pelo site Simpla.com Eu te espero aqui, 7 e 8 de novembro Concerto para dois Apoio TVE e Rádio FM Cultura Gustavo Teles, Murilo Moura e Edu Meirelles Juntos em um projeto que traz a tranquilidade do sol e o groove do funk Vem ouvir o Muralha Trio nesta terça-feira aqui no Radar O horário é o de sempre, 6 horas da tarde Procura-se 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 homem Procura-se mulher Procura-se jovem De idade Ou de espírito Procura-se Procura-se gente ativa E atletas de finais de semana Procura-se gente que corre Gente que caminha Procura-se cura Procura-se vida Procura-se você Corrida pela vida Inscreva-se e participe da nossa luta contra o câncer infantojuvenil Procura-se Não tem nada Se ele vier Secnięcia Doppler crop Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar um oito zero Vou me entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto os cachorros e apontando pra você Eu grito pega, eu quero ver você correr, você pular Na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando o samango chegar Eu mostro o roxo no meu braço Entrego teu baralho, teu bloco de bule Tenho dado chumbado, ponho água no bule Faço e ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar um oito zero Vou entregar teu nome e explicar meu interesse Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto os cachorros e apontando pra você Eu grito pega Eu quero ver você correr, você pular na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando tua mãe liga Eu capricho no esculacho Digo que é mimado, que é cheio de dengo Mal acostumado, tem nada no pego Deita, vira e dorme rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E da música da Lila Borges Nós voltamos direto pra Praça da Alfândega Onde está a repórter Fernanda Bastos Domício, você sabe que aqui na Feira do Livro de Porto Alegre Sempre tem espaço garantido Pros livros de história, né? Nos quais a gente tenta entender O nosso passado, também o nosso presente E hoje a gente vai falar de uma iniciativa Pra buscar esse passado, realmente E, sobretudo, de vidas LGBTs, né? Eu tô aqui com Jandiro Adriano Kó, né? Que escreveu Babá, esse depravado negro que amou Já tem uma formação em história E esse título já traz um pouco Dessa recuperação dessa trajetória de Babá, né? Conta pra gente, então, um pouco mais Sobre essa obra, já Então, eu tenho mais de 10 anos de pesquisa Nessa área específica Das vivências LGBTQI no Rio Grande do Sul E agora, finalmente, eu tô trazendo a público Uma parte bem pequena dessa pesquisa Onde eu mergulho num Brasil bastante conturbado Que é o Brasil da época da transição da monarquia Pro período republicano Na época em que o Brasil transita De um período de escravidão Pro período da abolição Com todas as mazelas que essa abolição carrega E também é uma época em que se passa a pensar De uma outra forma Sobre esses grupos Denominados hoje de LGBTQI+, Se passa a pensar De uma maneira Que antes era muito atrelada Às questões de policiamento De pecado e de deportação, inclusive Dessas figuras Pra um outro momento Em que se pensa sobre elas A partir das ciências Que estão bastante em vigência nesse momento Que são psicologia E outras áreas científicas Principalmente no contexto da medicina E eu trago o Babá E um escritor gaúcho Chamado Pardal Malê Que tem uma interlocução Pra ver como era pensada A questão LGBTQI+, Nesse período do século XIX E pra gente ver como isso ainda tem muito a ver Com o nosso tempo atual Com a contemporaneidade A gente tem esse trabalho então Que recorre a muitos registros históricos E ao mesmo tempo que você faz Esse livro E tem essa produção Importante de história Tem também um ativismo Que é o mote também Do debate Do qual você participa com Valéria Barcelos Logo mais Conta pra gente um pouquinho O que vocês vão buscar trazer Nesse debate Então No debate A gente vai apresentar o livro E vai tentar descobrir Com o público presente O que a gente pode falar Sobre masculinidades Sobre feminilidades E sobre população LGBTQI+. A gente sempre pode falar Do coletivo como um todo As pessoas acham Que quando a gente publica Um livro voltado Para um personagem LGBTQI+, Que essa produção Ela se volta somente Para esse público Que na verdade não A gente fala muito De masculinidade O que isso tem a ver Sobre como a gente vê A população LGBTQI+, E a gente também fala Sobre feminilidade Por exemplo No livro a gente vê As relações do babá Com as profissionais do sexo Mulheres que viviam Naquela época Isso é muito interessante Mudou a minha interlocutora Infelizmente a Valéria Barcelos Ela está doente Ela está no hospital Conceição Ela está internada Então quem vai participar comigo É uma outra figura histórica Aqui do ativismo Da militância LGBTQI+, Do Rio Grande do Sul Que é o Célio Golim O coordenador do Nuances Ambos nossos parceiros aí A gente deseja Pronta recuperação para a Valéria Que é uma querida nossa também Vamos reforçar então Para o pessoal O debate ocorre agora Às quatro da tarde Na sala O retrato É logo aqui pertinho No Centro Cultural Cérico Veríssimo O pessoal que acompanha a estação Está bem também familiarizado Com esse espaço Então lá Na sala O retrato Acontece o debate Logo mais às cinco e meia Você autografe Então babá Esse depravado negro Que amou Que o pessoal já ficou com gostinho De querer saber mais Que bom A gente reforça E muito obrigada pela entrevista Obrigada a vocês Aí voltamos contigo Domício Certo Fernandinha E de volta aqui no estúdio Para falar com a cantora E compositora Lila Borges Que faz show Hoje à noite Na Biblioteca Pública Do Estado Não me espanto Dá início ao projeto Chapéu Acústico De novembro E a gente de certa forma Também vai estar dentro Dessas problematizações Com relação a tudo Que está no nosso entorno Também E o recorte Das composições E que tu escolheu Tanto as autorais Quanto as que não são tuas Está nessa ideia De contestação também Nesse momento que a gente vive Isso Lila? Sim, sim Com certeza A gente escolheu Justamente o repertório Fazendo esse recorte Que é o recorte de resistência É o recorte que a gente fala De amor É o recorte que a gente fala De dor E justamente a gente vem Para denunciar Algumas coisas Algumas injustiças Alguns preconceitos E também para fortalecer Quem está desse lado Da luta E essa luta Que muitas vezes É do artista Em várias concepções Que a arte tem muito Esse poder Justamente A ideia da tua musicalidade Buscar um pouco Dessa música Que tem um poder De transformação Ou de tocar Em alguns aspectos Que são interessantes Da pessoa parar E se ligar um pouco É isso? Isso aí A arte na verdade A música principalmente Ela é um canal De comunicação Que ela chega Universal Já dizem isso A música é o canal De comunicação universal Então através dela A gente consegue Tanto denunciar Tocar as pessoas Como também Justamente isso Fortalecer E engrandecer Também Esse movimento Artístico Que acontece E vai sempre acontecer Aos trancos E barrancos Enfim Mas a gente está aí Porque a arte Não pode parar O show tem que continuar Tem que continuar Bom A gente já ouviu Música Da Elza Soares Dentro desse repertório Mas entre As outras compositoras E compositores Fora do teu trabalho Autoral Quem mais está Nesse repertório? Bom Tem um aqui do meu lado Que é o Gilberto Oliveira Entra uma música dele No repertório A gente vai também Como Clara Nunes Johnny Hooker Que é um cara aqui Da atualidade E Elza Soares Que a gente já cantou agora Bom Os outros Acho que tem que ir lá ver Ah Bom Isso aí Fica o convite Então Muito bem Acompanhada Com o Gilberto Oliveira E também com o Giovanni Berti Na percussão ali Múltiplas sonoridades Show Não me espanto Acontece hoje Às 19h Na Biblioteca Pública Do Estado O projeto O Chapéu Acústico Como o nome diz Funciona naquele sistema De contribuição Passando o chapéu Então as pessoas Têm o direito A contribuição Espontânea Então Show bacana Então Contribui aí De acordo Por favor Então A Biblioteca Pública Fica ali na rua Riachuelo Número 1190 Bom A gente vai encerrar Com música Lila Obrigado Lila e Gurias Pela participação Mas antes disso A gente volta rapidamente Lá para a Praça da Alfândega Para dar tchau Para as gurias Que estão por lá Fernanda e Lizelle É isso aí né Fernanda Hoje A gente fica por aqui Nesse quinto dia De Feira do Livro Mas lembrando Que a TV segue ao vivo Aqui numa cobertura especial Logo mais às 18h Às 6h da tarde Com o radar E às 7h Com a cobertura especial Direto aqui Da Praça da Alfândega Com mais novidades Para vocês Enquanto a Feira O pessoal não deve perder A gente estava aqui Fazendo a entrada ao vivo E passou aqui O poeta Ronald Augusto Que está se dirigindo Para uma das atividades Que é agora às 13h30 Encontro com o autor Então a todo momento A gente tem essa oportunidade De encontrar Esses escritores Escritoras que a gente admira E também conferir Essas atividades Que acontecem A todo momento Em vários locais Não dá para perder Não é Lizelle Isso aí Fernanda Isso aí Para não perder O pessoal tem que ficar Acompanhando aqui a TVE Que sabe o que está acontecendo Bacana por lá Bom Estação Cultura de hoje Fica por aqui E amanhã então A partir das 2h da tarde A gente está de volta Ao vivo Com a entrada das gurias E tu segue Acompanhando a Feira do Livro Como as gurias falaram Aqui pela TVE A gente também tem A nossa representação Às 9h30 da noite E o Estação Cultura De terça-feira Vai ficando por aqui Mas fica com um pouquinho mais Da música da Lila Borges Que toca hoje à noite Lá a partir das 19h No Chapéu Acústico Então com vocês Eu não guardo nada Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem Nem na alma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem Nem na alma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu tô sempre na rua Sozinho de bando Levando meu canto Pra todo canto Eu não tenho pena De alma pequena Se faz cara feia Não me espanto Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem Nem na alma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem Nenhum trauma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu tô sempre na rua Sozinho de bando Levando meu canto Pra todo canto Eu não tenho pena De alma pequena Se faz cara feia Não me espanto Eu tô sempre na rua Sozinho de bando Levando meu canto Pra todo canto Eu não tenho pena De alma pequena Se faz cara feia Não me espanto Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena